Olha só, gente. Olha esse aqui. Bem, esse aqui tá espetacular, né? Vou colocar os lombos maiores aqui por cima. Bem, amigos, olha o que eu tenho aqui hoje. Bacalhau! Exatamente, olha aqui. Comprei essa posta de bacalhau, aquelas postas enormes, né? Aquele bacalhau salgado. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha dos deuses. Olha aqui. Olha que espetáculo, gente. É óbvio, né? Que esse bacalhau... Vou pedir pra cortar lombo, gente. Olha o tamanho desse lombo aqui, gente. Olha que situação bem maravilha. Sabe quando você compra o bacalhau? Como tem sal, gente. Eu vou ter que tirar todo esse sal. Eu gosto de comprar o bacalhau assim, gente. Tem gente que compra o bacalhau já congelado, né? E eu não gosto porque o bacalhau fica quase sem sal. Fica parecendo uma borracha, né? Mesmo que... Não, não gosto, gente. Não gosto, não gosto, não gosto. Prefiro comprar assim. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu prefiro comprar assim porque eu sei que tem gosto mesmo do bacalhau, né? Fica muito mais... Gente, fica muito mais saboroso. Muito mais saboroso. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar esse bacalhau. Vou mostrar pra vocês, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra demolhar esse bacalhau, né? Eu vou tentar cortar. Eu pedi pra cortar, mas eu não tenho uma faca específica pra cortar esse bacalhau. Mas eu vou tentar separar os lombos maiores dos lombos menores. Vamos lá. Amigos, eu voltei, eu voltei, né? Então, assim, o que eu vou fazer, gente? Eu vou, né? Separar aqui esses lombos maiores. Vou colocar aqui nesse bolo. Já tem aqui um martelo, gente. Peguei aqui o arsenal, né? O martelo, essas facas. Eu não tenho uma faca específica pra cortar esse bacalhau. Por isso que eu pedi, onde eu comprei, pra eles cortarem a máquina, a serra, né? Porque lá é uma serra. Convém cortar. Ele ia estar na serra, porque depois a gente fica aqui, arrasca com esse bacalhau. É sal pulo. Então, assim, vamos. Mas eu tô a imaginar a receita. Sabe quando você compra um bacalhau e tem vontade de comer logo esse bacalhau? É o que eu estou a sentir, gente. Vou cortar esse aqui, porque ele já está meio que rachado aqui, né? Eu vou aproveitar aqui e vou fazer uns cortes assim, olha. Temos aqui esses lombos maiores, olha. Eu vou separar, não é? Vou separar esses lombos maiores. Se calhar eu corto aqui. Porque depois até pra gente fazer o cozimento... Não sei, eu tô pensando. Mas eu vou cortar aqui. Tá vendo? Às vezes a gente vai dar aqui com o osso. Tipo aquela história, osso duro de roer, né? Vou separar aqui. As menores partes e os lombos, gente. Olha aqui. Olha aqui a bale batanda. Olha a bale batanda do senhor, né? Gente, é muito sal. É muito sal. Às vezes a gente tem que demolhar esse bacalhau via água, né? Eu costumo deixar de um dia pro outro. E costumo tirar três vezes a água. Às vezes até... Não, o máximo é três vezes, né? Durante a noite eu vou tirar uma água. Depois de outro eu faço uma terceira água. E vou vendo mais ou menos. Também não vou deixar o bacalhau sem sal, gente. Sem sal, nem pensar. Porque para ficar sem sal, eu comprava o bacalhau via água congelada, né? Que não tem gosto nenhum. Tem sal de borracha. Eu acho que tem sal de borracha. Olha aqui. Essas partes aqui mais esquisitas. Eu vou deixando aqui. Olha aqui. Olha esse lombo aqui. Maravilhoso, né? E vou cortando essas partes aqui menores. Pra... Pra fazer tipo umas saladinhas. Assim, saladas rápidas, né? Eu prefiro deixar esses lombos aqui maiores. Olha só como é esse aqui. Pra gente... Fazer ele assado, né? Bem temperado. Aquele azeite maravilhoso. Aquelas azeitonas. Bem... Sei lá. Vim, meu amor. Isso aqui é o rabo. Bem... Raja sal, né? Olha aqui. Olha o sal, gente. Olha o sal. Olha o sal. Raja sal, né? Olha aqui. Olha o sal, gente. Olha o sal. Olha o sal. Olha o sal. Sal que não acaba mais. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha a barbatana. Olha a barbatana desse bacalhau maravilhoso. Mas como eu falo pra vocês... Quando eu fui bacalhau hoje, já estava com vontade de comer esse bacalhau. Mas assim, é quase que impossível que eu vou ter que salgar ele. Porque eu sei que... Não dá pra gente fazer agora esse bacalhau. Mas assim, feio, 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 feio. Mesmo assim, é óbvio que ele agora vai hidratar, né? A gente colocando ele na água, um de ouro pra outro aqui. Essas partes mais finas, olha. Também são maravilhosas pra aquelas saladas rápidas que eu falo, né? Do mar, cebola, hum, azeitona. Uau. É tudo de bom. Então essa parte mais fina, eu vou deixar por aqui. Olha só. Olha só, gente. Olha só. Essa parte aqui também, olha. A gente tem que ter... Olha que isso. Tudo aqui é bacalhau, gente. Não abro mão de um bom bacalhauzinho que é maravilhoso. Então é assim, olha só. Essas partes mais finas, como eu falei pra vocês. Olha aqui, olha quanta coisa aqui, gente. Olha só, olha aqui, olha aqui, gente. Gente, quanta sal. Olha quanta sal. Meu, parece sagrado. Parece aquelas salinas, né? Quelas salinas. Olha aqui. Essas partes aqui são menores. Gente, é sal que não acaba mais, olha. Bem, eu já vejo agora, gente. Eu acredito que eu vou dar de mim uma salada de bacalhau. Só que não vou... Olha só, eu vou cortar aqui porque eu quero esse lombinho aqui um pouquinho maior. Olha aqui. Olha que espetáculo. Gente, olha que peça maravilhosa. Olha esse lombo aqui. Delicioso, gente. Olha aqui. Bem, maravilha dos deuses, né não? Isso aqui é a calda. Olha aqui. A barbatana, olha aqui. Gente, que situação é sal. Eu me senti aqui nas salinas de Araruama, nas salinas de Cabo Frio. Nem sei se desistem aquelas salinas que a gente encontra na estrada, né? Nós que é da Araruama que é o Frio, gente. Já são tantos anos. Tantos anos. Para quem perdeu de paraquenas aqui. Então é isso. Olha, já temos aqui. Gente, deixa eu arranjar isso aqui. Eles são bonitos, né, gente? Tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Mas agora eu estou lembrado daquelas salinas de Araruama. Aquelas na estrada, né? Que a gente via muito. Eu não sei se ainda existe. A gente parava para ver. Bem legal. Então é isso. Olha, nós já temos aqui. Essas partes aqui. Nossa, bem que aqui também tem bacalhau, gente. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Eu vou colocar tudo na água e se ela vir, a gente vê. Bem, amigos, eu volto já, já. Vocês vão ver como é que eu faço, né? Como eu faço para demolhar o meu bacalhau. Há várias maneiras de demolhar o bacalhau. Mas eu faço assim que eu aprendi assim. Então, vamos a isso. Vamos aqui já. O nosso bol com esse bacalhau maravilhoso. Mas o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar esse bacalhau daqui. Vou colocar aqui ao lado, olha só, essas postas maiores, né? Esses lombos maravilhosos. Olha que espetáculo, gente. E vamos colocar água. Porque eu tenho aqui uma maior, olha só. Então vamos a isso. Temos aqui já a nossa bacia. Mais um lombo aqui, gente. Esse lombo maravilhoso. Vou colocar aqui ao lado. E agora vamos nos organizar aqui no meio dessa, né? Dessa pequena confusão. Então é assim, amigos. Já temos aqui o bacalhau, o rabo do bacalhau, a cauda do bacalhau. Então é assim. Vamos colocar o nosso bacalhau e vamos colocar água. O que eu faço agora? Temos aqui a pele do bacalhau. O que a gente faz? Vira de cabeça para baixo, olha. E vamos aqui organizando essas postas menores. Bem, gente, eu faço assim. Olha aqui. Isso aqui é um lombo menor. Vou organizando assim tranquilamente. Olha aqui. Maravilha, né? Tiramos um pouco o sal, né? Vou deixar também. Vou tirar logo esse rabo. Vou colocar esse rabo agora. Você está vendo? A pele para baixo, olha. Vamos colocar aqui. Porque isso tudo aqui, gente. Isso tudo aqui é bacalhau. Olha aqui. Ó, 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 ó. Amigos, então é assim. Já colocamos aqui o nosso bacalhau com a pele para baixo. Não podemos esquecer, não é? E agora vamos cobrir esse bacalhau, gente. Olha só. Vamos cobrir esse bacalhau. Esse bacalhau eu coloco tudo aqui. Eu acho que vai dar para botar tudo aqui. Vamos cobrir esse bacalhau. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei os menores embaixo, né? Os menores embaixo. Olha só. Olha que maravilha, gente. É óbvio que ele vai hidratar. Vai ficar muito. Vai dobrar. Vai dobrar, né? Hidratar, vai dobrar. E vou colocar... Eu ia separar os lombos maiores. Mas eu vou colocar os lombos maiores por cima. Olha só, gente. Olha esse aqui. Bem, esse aqui está espetacular, né? Vou colocar os lombos maiores aqui por cima. Porque eu ia colocar em duas, né? Em duas vasilhas, né? Mas não. Vou colocar tudo numa só. Porque aí, então, fica mais fácil para depois eu... Olha só. Eles são tão grandes. Porque como ele vai dobrar, esse aqui vai inflar, né? Vou deixar assim. E vamos cobrir novamente o nosso bacalhau. Vamos acrescentar mais água até cobrir totalmente o bacalhau, gente. Então, é assim, amigos. Cobrimos o nosso bacalhau, né? Colocamos sempre com a pele virada para baixo. E agora eu vou deixar ele 24 horas. E durante a noite eu venho... Vou mudar a água, né? Posso mudar duas vezes ou três vezes. Geralmente eu mudo duas vezes, né? E depois tiro a água toda e faço aquele processo de congelar o bacalhau. Aqui no vídeo eu acho que também já tem algum vídeo mostrando como eu faço, como congelo o bacalhau. Mas é assim, o principal é colocar de um dia para o outro, né? A noite toda ali, umas 24 horas. E a gente virando a água, trocando a água. Quem quiser meio termo, duas vezes eu acho que é o suficiente. Depende muito do bacalhau, né? O sal também, né? Vai depender muito do bacalhau, da qualidade, da marca que você comprar. Às vezes ele vem muito mais salgado. Quanto mais caro, eu acho que mais sal, né? Porque esse aqui também tem muito sal. Eu tentei tirar o máximo de sal. Mas eu vou trocar duas vezes. Porque três vezes o bacalhau fica quase sem sal. E eu não gosto do bacalhau. Sem sal eu gosto do bacalhau. Sentir o gostinho do bacalhau. Sentir a fibra do bacalhau. Fica muito mais gostoso, muito mais saboroso. É incrível. Então é assim, podemos ter imensas, temos imensas possibilidades de receitas maravilhosas com esse bacalhau delicioso. Então é isso, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, dê um gosto. Vocês viram como eu demolho o meu bacalhau. Espero que vocês tenham gostado. Dê um gosto, gente. Não custa nada. E é de graça. Então é isso, amigos. Um abração. Fiquem bem. Se inscrevam no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Maravilha dos deuses. Não vejo a hora de fazer receitas deliciosas. Tchau, tchau.